Informação quentinha pra você, diligência e andamento, operação policial nesse momento pra você. A nossa repórter Bruna Leão está ao vivo com informações. Ô Bruna, vem pra cá, onde é que você está? Quais os detalhes? Tem prisões? É contigo. Bom dia, Trece. Bom dia a você que está em casa. Sim, Trece, nós temos a prisão de um vereador e vice-presidente da Câmara de Nazária. Ele é acusado do golpe de falso emprego, é o golpe do falso emprego. Ele que praticou ali o crime de estelionato e também de lavagem de dinheiro. Quem vai explicar melhor pra gente é o delegado Odílio Sena. Bom dia, delegado. Conta pra gente como era que ele estava operando lá no município de Nazária. Bom, não era no município de Nazária a operação do crime. O desenvolvimento do crime foi aqui em Teresina, utilizando uma empresa. O nome de uma empresa terceirizada, uma empresa de limpeza daqui de Teresina, era ofertado empregos pra pessoas que estavam desempregadas ou que estavam em vir de ser desempregadas. E essas pessoas emprestavam seus dados, nome, CPF, tinha a questão do próprio olerite, o contra-cheque, toda essa documentação pra serem contratadas por essa empresa, que na verdade era um engodo. Por outro lado, um outro membro da organização, que inclusive se encontra foragido, ele junto a revendedoras de automóveis, pegava toda essa documentação dessas vítimas e fraudava essa documentação no sentido de que era como se essas pessoas fossem comprar esses veículos. Na verdade, não era uma compra de veículos pra elas, porque as próprias vítimas não sabiam que iriam comprar esses veículos. E faziam toda essa operação. Faziam essa operação, compravam o carro, ficavam com o carro, a concessionária tomava um prejuízo porque entregava um carro, o banco tomava um prejuízo porque emprestava o dinheiro, e as vítimas, as pessoas físicas, tomavam prejuízo porque seus nomes iam ficar restritos, iam ficar ligados ao empréstimo do qual elas não participaram. Entendi. Eu queria que o senhor falasse pra gente também quantas pessoas são alvos dessa operação. Bom, inicialmente são quatro pessoas, a gente acredita que sejam de quatro a seis pessoas ainda. As investigações ainda estão tramitando, mas a princípio são quatro pessoas, um deles já se encontra foragido, os outros três já tem a informação que um já foi preso, a gente espera que o outro, se não for preso, que seja preso nas próximas horas. Enfim, pelo menos por enquanto, nós temos quatro mandatos de prisão pra ser cumprido. Muito obrigada, delegado, pelas informações. É isso, Trece, a gente vai continuar acompanhando aí o decorrer da operação pra trazer mais informações no Balanço Geral amanhã. Volto com você. Obrigada, Bruna, pelos detalhes. Qualquer novidade, você tem prioridade aqui dentro da nossa programação. Tá aí, gente. A Bruna em cima do fato, prisões acontecendo lá da sexta delegacia de polícia. É, meu povo, estelionato, povo enganando o povo, achando que é esperto demais, e a polícia tá em cima, tá no encalço. E é o que me parece, né? Tá aí a informação, um político lá da região de Nazária. É claro que a nossa equipe tá lá, apurando todos os detalhes, e você vai ter mais informações ao longo da nossa programação. Então... Obrigado.